Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre os povos germânicos. Então, os povos germânicos, eles tinham uma relação chamada de comitatus, que era uma relação de fidelidade ao seu líder, né? Eles não tinham leis escritas, tá, pessoal? Eles não tinham escrita também, as leis também eram passadas oralmente, tá? E aqui eu deixei um mapa para a gente ver mais ou menos onde eles vão se instalando durante o tempo, tá? Então, a gente vai ter aqui o Reino Visigótico, na Península Ibérica, junto com os Suevos, a gente vai ter o Reino Franco, próximo ali, na região da Galha, onde a gente tem a atual França, né? O Reino Ostrogótico, né, que vai ser ali, vai se instalar na Península Itálica, onde atualmente a gente tem a Itália e vários outros povos aqui também, né? Os Ângulos, os Saxões, né, que depois vão se juntar ali na Britânia também. Um dos povos aqui, pessoal, são os Godos, né? E eles vão se dividir entre os Visigodos e os Ostrogodos, né? E cada um vai dominar ali uma região. Então, ó, os Visigodos, eles vão se instalar na Galha e na Península Ibérica, enquanto os Ostrogodos, eles vão se instalar na Península Itálica, beleza? A gente também vai ter os Suevos, tá, pessoal? Os Suevos, eles vão se instalar, então, na Península Ibérica, né, de 411 até 585, como vocês podem ver aqui no mapa, né? Esses, os Suevos, estão aqui em um azul mais clarinho, né? Porém, em 585, eles vão ser anexados ao reino dos Visigodos, ao reino Visigótico. Então, aqui vai ser um reino só, né? Eles também, os Suevos, eles também vão ser um dos primeiros ali a se cristianizar. Muitos povos daqui, pessoal, eles vão se cristianizando ao longo dos tempos, né? Eles tinham as suas próprias religiões, mas eles vão se cristianizando. Outro povo que a gente tem são os Alamanos, né? Que eles migraram, né, começaram a entrar, né, no território do Império Romano, né, através do rio Reno, Danúbio, e depois eles vão ocupar também a região da Galha, né? Como vocês podem ver, muitos povos, eles vão ocupando regiões ali próximas, né? Porque eles tinham disputa também entre eles, tá? Outro que a gente vai ter, que vai ser muito importante para a região da Britânia, o surgimento da Inglaterra, são os Saxões, né? Que eles vão se mesclar com os Anglos, né? Durante a Idade Média, eles vão formar um povo chamado de Anglo-Saxões, né? Até o próprio termo, né, Anglo, se assemelha ao inglês, né? Vai dar origem ao inglês, Anglo-Inglês, né? E eles vão conviver ali, então, na região da Britânia, nesta ilha aqui, né? Ali, região da Inglaterra e o Reino Britânico. A gente tem também os Burgundios, né? Que é um povo que vai se fixar na região da Galha, junto com outras tribos, como a gente viu, alguns povos vão se fixar ali em regiões próximas. E uma das tribos, eles são uma das tribos germânicas mais antigas, né? Muito desses povos, a maioria deles, eles são lá na Idade Antiga, né? Alguns vão se mesclar e vão fazer um povo só como os Anglo-Saxões, né? Na Idade Média, tá? Mas a maioria é do tempo da Idade Antiga. E a gente tem também os Vândalos, né? Os Vândalos, eles vão se penetrar no Império Romano durante o século V, tá, pessoal? E eles vão passar pela Galha, atravessando a Península Ibérica e conquistando o norte da África. Então, eles vão penetrar no Império Romano, aqui, né? A fronteira do Rio Danúbio e do Rio Reno, aqui, né? Nessas regiões aqui. Eles vão entrar, vão migrando e até se instalarem aqui no norte da África. Então, é isso, pessoal. Neste vídeo, nós falamos sobre os povos germânicos. Espero que vocês tenham gostado. E até breve! E até breve!